Ele não vai precisar abrir caminho, porque esse caminho já foi aberto. Então, assim, a gente vai precisar fazer as adaptações conforme a região, mas os processos são os mesmos. Então, o franqueado já vai receber todos os processos, ele vai receber a formação. Além disso, a gente vai disponibilizar a formação dos professores. Então, localmente, vai formar os professores. Exatamente, para que o franqueado faça a gestão desses professores, que vão estar subordinados a ele, e ele consiga fazer a aplicação da metodologia. Então, assim, ele vai pegar pronto o pacote que, ao longo desses oito anos, a gente estava lapidando para que a gente pudesse fazer esse trabalho de expandir e entregar na mão de outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto